é o seguinte ignore a parede gay beleza e aí galera beleza cara eu vim aqui né para falar para vocês que eu comprei mais mais comprei não na verdade meu smartphone novo chegou eu espero que vocês gostem da imagem espero realmente que a imagem fique boa e o áudio fique muito bom né e se bobear depois eu faço um review sobre ele eu gostei é um ótimo custo-benefício tá depois eu passo para vocês aí caso vocês gostem vamos lá ontem vulgo domingo né provavelmente esse vídeo vai subir na terça vai estar disponível para vocês na terça então no domingo nós fizemos o hangout da iniciativa vingadores vou deixar aqui no card tá e se não for aqui vai ser aqui mas é no card e lá a gente comentou sobre escola sem partida a gente aprofundou bastante nas ideias eu gostei do hangout achei super legal e aqui eu queria falar uma coisa que eu acho que eu não falei lá ou eu não dei tanta importância tá é o seguinte eu queria o seguinte por mais que tenham pessoas que estejam defendendo o escola sem partido até pessoas de minorias né como os ateus alguns ateus estão defendendo escola sem partido fala que é um projeto interessante eu vou dar uma pitadinha de realidade tá eu lá gente especulou um monte de coisas né que tava erradas no projeto mas eu sou um cara meio pragmático sabe eu tenho eu tento focar um pouco mais na realidade e que acontece mano esse projeto se for aprovado do jeito que ele tá hoje cara eu vou ter dó dos professores sinceramente entendeu porque é o seguinte o professor já não tem tempo para dar a matéria dele ele ainda vai ter que apresentar um contraponto beleza isso é legal mas ele vai ter que aprofundar também no contraponto do que tá na na no projeto de lei e o seguinte né caso algum professor né esquerdista ateu ou que goste de do movimento lgbt os movimentos de minoria dá uma opinião sobre isso a maioria vai cair matando em cima se um professor de direito conservador conservador religioso da opinião dele sobre isso vai rolar a maior vista grossa que a gente imagina vamos chegar assim primeiramente alguém ao a pessoa nem entrou muito nessa questão que são os diretores de escola por exemplo a gente tem um problema né de doutrinação nas áreas de humanas beleza tenta gente que fala eu discordo completamente não existe doutrinação tá existe um um pezinho no marxismo na né porque o marxismo é a base da sociologia cara ele é um dos pais da sociologia é impossível uma pessoa que faça uma área de humanas não ser simpático com marx ou com a ala mais de esquerda é praticamente impossível isso beleza só que acontece os diretores de escolas não são necessariamente da área de humanas você tá entendendo ele pode ser de qualquer outra área e ele pode totalmente discordar de tudo que está dito lá entendeu aí vamos chegar para o diretor da escola porque eu eu creio que possivelmente isso vai primeiro para o diretor da escola né o o ateu lá que não gosta que o professor fale de deus na escola ele vai chegar para a diretora os pais vai chegar para a diretora vai falar tal 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 a diretora falar mas não é bem assim tá eu vou falar com ele não sei o que lá tá tá é lógico que achismo mas é um achismo bem pé na realidade cara me desculpa mas tem gente que tá viajando na maionese achando que esse projeto vai ser as mil maravilhas não vai ser beleza agora vamos por ao contrário um professor vai lá e daquela esquerda como é fácil né aquele desvio para a esquerda né o pezinho lá no marxismo a galera vai chegar para a diretora né o diretor da escola possivelmente ele não vai ser de esquerda porque eu sei lá porque cara mas a gente for somar a área de humanas é uma das menores áreas que tem né nas escolas tal que que vai acontecer com esse cara ele obviamente que a diretora vai chamar ele atenção dele vai dar um puxão de orelha que possivelmente é que eu tô muito defasado cara como eu já disse faz mais de 13 anos que eu terminei meu ensino médio então eu não sou a melhor autoridade para falar de ensino médio hoje mas eu não tive nenhum diretor nenhum na verdade acho que nem um professor que era teu acho que nem o pessoal da humanas era era teu e se era teu eles disfarçavam muito bem obrigado mas essa galera tá o hangout tá aqui aqui em cima espero que vocês vão lá assistir até a próxima fui